Destaque internacional, confrontos entre hindus e muçulmanos deixam mais de 20 mortos na Índia. Os detalhes com o repórter Leonardo Martins. Os violentos confrontos entre hindus e muçulmanos prosseguem na Índia. O número de mortos não para de crescer e os feridos na capital Nova Delhi já passam de 200. Muitos chegaram a saltar de prédios altos para escapar de gangues violentas. De acordo com a polícia indiana, 106 pessoas foram presas. A escalada da violência, inclusive, ofuscou a visita do presidente americano Donald Trump ao país nesta semana. A origem do conflito está na aprovação de uma lei em dezembro, que concede cidadania a refugiados de todas as principais religiões do sul da Ásia, exceto aos muçulmanos. No Twitter, o primeiro-ministro indiano Nahendra Modi pediu calma e paz à população. O governo indiano é regido por um partido nacionalista hindu, que é acusado de menosprezar a parcela muçulmana do país. Cerca de 200 milhões de muçulmanos vivem na Índia. É, e só atualizando aqui os números, são 32 mortos e mais de 200 feridos. Rodrigo Constantino é uma situação delicada. Ali sempre foi, né, que a Índia sempre teve um vulcão em erupção ali, Cachimira e tudo com essa situação entre hindus e muçulmanos. Agora, é curioso, né, porque tentam protestar contra uma lei de imigração justamente da forma pior possível, mostrando que a tal religião da paz tem pouco de pacifista, né, e mostra também como é difícil, às vezes, você conviver com culturas tão diferentes dentro de uma mesma nação. Tem vários outros países com situações semelhantes. Nós vimos a Tchecoslováquia antiga implodir por conta disso, né, nós vimos, nós temos a situação no Oriente Médio. Alguns falam em situação de um só Estado ali entre palestinos e judeus, o que seria realmente pedir o extermínio do povo judaico, né, isso aí não faz sentido. Tem a situação dos curdos, né, então realmente, infelizmente, como sabia Samuel Hutchinson, quando você tira denominadores comuns, o que vem é exatamente essas diferenças culturais, às vezes, às vezes, insolúveis. Então é preciso criar, talvez, países novos, né, as fronteiras nacionais não dão conta, muitas vezes, de diferenças tão grandes, tão essenciais, assim, entre povos, porque são diferenças culturais, crenças religiosas fundamentais, estilos de vida incompatíveis, e nada disso vai ser resolvido num chá das cinco ou com mensagens bonitinhas que podem comover os românticos, os ingênuos, mas na prática não seguram essa onda de causa e violência.